Atenção, preste muita atenção nessa reportagem agora. Dados oficiais mostram que em Goiás, mais de 90% dos resíduos que poderiam ser reciclados vão parar nos lixões e aterros sanitários. São papéis, plásticos e vidros que ao invés de serem reaproveitados, se tornam problemas ambientais. É tanto lixo que o aterro sanitário de Goiânia já está chegando ao limite. É o que você vai ver agora na primeira série da reportagem, a primeira reportagem da série que nós produzimos aqui na Record TV Goiás, que tem o nome Garimpo Urbano. Quanto vale o lixo? De longe das margens da JO060, rodovia que liga Goiânia à Trindade, é possível avistar um gigante que se tornou o aterro sanitário de Goiânia. Para essa área, vem quase todo o lixo e entulho recolhidos nas residências, comércios e até em terrenos baldinhos e áreas ambientais. É tanto lixo e entulho que o aterro ocupa a área equivalente a 15 campos de futebol e tem cerca de 60 metros de altura, o que equivale a um prédio de 20 andares. Chegando perto, é assustador ver quanto lixo vem parar no aterro. E a todo momento, chegam mais caminhões carregados com lixo recolhido na capital. Todos os dias, os caminhões sobem essa montanha de lixo e entulhos pelo menos 150 vezes. Cada caminhão compactador transporta de 10 a 12 toneladas de lixo. Todos os dias, são descartadas no aterro 1.400 toneladas de lixo recolhido de porta em porta nas residências. Os restos de materiais de construção misturados ao lixo jogado em terrenos baldios também preocupam. São 1.500 toneladas recolhidas por dia. As despesas com os caminhões e máquinas crescem a cada dia. Por estar misturado, é difícil reaproveitar alguma coisa. A remoção é composta de todos os materiais recolhetados na cidade. Nos terrenos baldios, restos de construção que é misturado com um sofá, com material que são descartados ilegalmente dentro da cidade. E esse volume hoje é um volume bem significativo para a empresa, em termos de coleta. É o que mais é impactante aqui no aterro sanitário, porque é um material que não tem como se fazer a reciclagem dele. Esse material é totalmente inértil. Então, esse é o maior problema para a coleta da Comúdia hoje. Juscelino nos leva até o aterro sanitário. Para se ter uma ideia, todos os meses são recolhidas em Goiânia mais de 40 mil toneladas de lixo orgânico que vem parar no aterro sanitário. Lixo orgânico é o recolhido na porta das residências. A coleta e o transporte são caros e complicados. Depois de fazer a coleta nas residências, os caminhões vêm para o aterro, onde o lixo é descarregado. Tratores são usados para espalhar tudo o que chega aqui. Todo esse lixo acumulado no aterro começou a ser trazido para cá nos anos 70, quando essa área era um lixão a céu aberto. Com o passar dos anos, o volume de lixo produzido pelos moradores de Goiânia foi aumentando de forma assustadora, até que nos anos 90, o lixão virou aterro sanitário. O aterro está sendo ampliado, mas o coordenador faz um alerta. Se o goianiense não aumentar a reciclagem e reduzir a produção de lixo, a capital pode ficar sem local para descartar tanto material coletado. Essa é a construção da nova célula de resíduos domiciliares. Essa célula tem 44 mil metros quadrados, onde vai dar uma vida útil para o aterro, um novo suspiro para o aterro, chegando até trabalhar com 12 anos, a precisão de 12 anos de vida. Que tipo de resíduo vai ser trazido para cá? O domiciliar, resíduo domiciliar. Presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, Alex Gama, afirma que para evitar o colapso do lixo, a Comurg está planejando criar quatro centros de tratamento de resíduos para tentar reduzir o volume de lixo levado para o aterro sanitário. Nós regionalizamos o município de Goiânia em quatro regiões, leste, oeste, norte e sul. Vamos colocar uma unidade de CTR, que é o Centro de Tratamento de Resíduos, onde lá a gente separa, ao invés de enterrar, como hoje é feito no aterro, nós vamos separar o que é reciclado, o que é orgânico, o que é rejeito, para que a gente faça o reaproveitamento. Para você ter ideia, Luares, hoje nós estamos descartando no aterro sanitário de Goiânia 1.300 toneladas por dia. O nosso projeto é tirar 90% desse volume para fazer reaproveitamento de todo esse material e o descarte, no primeiro momento, ficaria em 10%, o que daria 130. A situação é tão grave que cada goianiense produz, em média, um quilo de lixo por dia. É tanto lixo que é recolhido e trazido para cá que 60 caminhões fazem 150 viagens todos os dias, trazendo lixo para essa região. Muito desse lixo poderia ser reciclado. A gente vê aqui garrafas, também plástico, metal, muito material que poderia ser reciclado, reaproveitado. Mas como nem todas as pessoas fazem, a seleção, a separação, acaba misturando com o lixo doméstico e vem parar aqui no aterro sanitário. O Juscelino vai explicar para a gente aqui e trazer uma informação que tem que servir de alerta para toda a sociedade. Juscelino, de tudo isso que vem para cá, se as pessoas aprendessem a fazer a separação em casa, o que a gente poderia economizar de espaço aqui? Olha, do material recebido aqui no aterro, se for feita a reciclagem normal, dentro de casa, das propriedades de casa, esse material pode ser reduzido de 60%. Ou seja, 60% de tudo que vem parar aqui poderia ser reaproveitado. Reaproveitado, material que tem valor agregado, que daria para aproveitar na reciclagem, para a realização, para outras finalidades. Inclusive, a gente vê aqui, a todo momento, essas carretas aqui, elas vêm de outras áreas e cada carreta dessa equivale a mais ou menos três caminhões comuns, né? De domiciliar. Juscelino, vamos chegar aqui para a gente ver, esses caminhões maiores, eles vêm de áreas de transbordo, né? É, esse é do transbordo, lá do aterro 2, da região leste da cidade. Muita coisa aqui poderia ser reciclado, mas teria que ser separado lá na residência, na origem, né? É, perfeito. Por exemplo, aqui no domiciliar, você está vendo, tem folha, tem plástico, tem lata de caixinha de leite, isopor. Olha aí, tem caixa de isopor. Tem plástico, PET, embalagens diversas. Folha de árvores. É, tudo misturado. Então, esse material, ele perde o valor, porque ele foi contaminado no caminhão-prensa. Então, ali, o orgânico misturou com o material que tem valor agregado. O domiciliar, a matéria orgânica está toda misturada no plástico. Então, esse material, ele já fica mais difícil reciclar o material desse aqui, porque ele está contaminado com matéria orgânica. Então, para você limpar, lavar esse material na separação, já fica bem mais caro, encarece o produto. O valor já não tem muito valor de mercado, o valor agregado é muito pouco. E contaminado piorou, porque você tem que fazer um trabalho melhor para a separação desse material. E deveria ocorrer lá na residência, né? Com certeza. Se é feito lá na dona de casa, separado material orgânico do material seco, aí você teria um valor quantitativo, um valor agregado maior no produto. Infelizmente, estamos longe disso. O serviço de coleta seletiva da prefeitura consegue recolher apenas 2 mil toneladas por mês. E isso significa que apenas 6% de todo o lixo coletado na capital é levado para a reciclagem. Por falta de orientação da população, boa parte do lixo recolhido pela coleta seletiva também vai parar no aterro sanitário, normalmente o que está contaminado com restos de alimentos em decomposição. O que é entregue para as 14 cooperativas de reciclagem de Goiânia é muito pouco. O presidente da Comurg aposta na ampliação do número de ecopontos para melhorar o reaproveitamento do lixo reciclável. Definimos que para esses próximos dois anos, vamos ampliar em 16 unidades os ecopontos do município de Goiânia. O nosso projeto, no primeiro momento, já colocamos dois esse ano de 2021. Goiânia, até então, só tinha dois ecopontos, já estamos com quatro. E vamos trabalhar para fechar essa primeira gestão com 16 ecopontos. Para os especialistas, os resíduos descartados precisam ser vistos como um verdadeiro garimpo urbano, em que quase tudo pode virar dinheiro. Mas nem tudo está perdido. Se de um lado a gente vê a falta de consciência de boa parte da população que não separa o lixo orgânico do que pode ser reciclado, por outro, muitas iniciativas já estão dando resultados. Nesse condomínio de luxo de Goiânia, boa parte das despesas de manutenção é paga com a venda do material que iria parar no lixo. Na porta de cada casa foram colocadas essas lixeiras. O lixo orgânico, como restos de alimentos, é separado do material que pode ser reciclado, como vidro, plástico, metal, papel e latinhas de alumínio. O lixo coletado pelos funcionários nas quase 800 casas do condomínio é levado para este galpão, chamado de área de separação e triagem. O lixo doméstico, que não pode ser reaproveitado, vai direto para o compactador. Papelão, garrafas plásticas e materiais que podem ser reciclados vão para esses sacos gigantes, chamados de bags. A economia começa por aqui. Com a separação do lixo, ao invés de levar seis caçambas para o aterro sanitário de Goiânia por semana, são levadas apenas duas. Como o transporte de cada caçamba custa 670 reais, a economia para o condomínio é de mais de 10 mil reais por mês só com o transporte do lixo. E a economia maior que a gente vê é o retorno correto para a sociedade, né? Não fosse separado por vocês e se seguisse uma regra que muitas pessoas adotam, isso aqui iria para o aterro sanitário? Fatalmente ia parar no aterro, na melhor das hipóteses. Ou poderia parar nos rios, no meia-ponte, por exemplo, e levar muitos anos para ser decomposto. Isso vira dinheiro para vocês? Claro, gera renda para a gente diretamente com a venda e indiretamente não levando esse material para aterro, porque a gente paga por tudo que é descarregado no aterro. Quer dizer, do ponto de vista ambiental, isso aqui não vai parar no aterro nem em nenhum manancial, né? Não, isso aí vai ser reciclado e retornado da forma correta para a sociedade. Vander faz parte da equipe que cuida da separação do lixo. Ex-carroceiro, ele trabalhava nas ruas coletando materiais recicláveis e há 16 anos virou funcionário do condomínio de luxo. A separação é feita por tipo de material e até por cor do plástico. A gente faz a coleta lá, aí a pré-separação lá e chega aqui a gente faz a separação final, que é pet branca, pet verde. Conta para a gente aqui, nesse caso aqui tem... Aqui no caso assim, quando vem pet verde assim, é separado, a gente já tem um bag separado, pet verde. Esse outro material aqui, ó, não pode ser misturado. Não pode misturar as cores. Não pode misturar a cor, porque lá já vai direto para a prensa, então tem que ser um tipo de material em cada bag. Esse daqui, ó, não pode ser misturado com produto químico. Esse daqui é produto químico, diferente do material branco. Esse daqui não pode ser misturado com esse também. Esse daqui é um tipo de material duro. Então, ou seja, a separação tem que ser feita total. Garrafa de leite, pet branca, balde de bacia, tem que ser toda... Além da cor do material, tem o tipo de produto que foi utilizado naquele material. Tem o tipo de produto, porque se você misturar uma pet branca, que foi enverrante com um refrigerante, com um produto inflamável, então já não dá certo. Chegando na indústria lá, eles fazem tipo como se fosse um desconto. Então, a metade do material é descontada. Quanto mais separado o material pronto para a indústria, mais agrega esse valor. Maior é a renda. Então, cada bag desse aqui tem um tipo específico de material. Isso, cada bag aqui está pronto para ir para a indústria, para só ser compactado e encaminhado para as indústrias recicladoras. Agora, qual é a média de produção e separação desse material aqui? Quantos bags por mês? Em torno de 45 a 50 bags por mês. E tudo separado aqui nesse galpão? Tudo separado aqui pelos nossos funcionários. Apenas três funcionários cuidam dessa demanda de recolhimento de todo o material e separação aqui na nossa área de triagem. Agora, quando vai para a venda, quando vocês vão repassar isso aqui para a empresa de reciclagem, o que vale, em termos de quilo, esse material? Olha, isso é muito variável. Dependendo do tipo de material, a gente tem o material mais valorizado, que é a embalagem cristal, que é em torno de R$ 2,00. R$ 2,50. Esse valor muda a cada mês. Existe uma cotação disso aí. Vai de R$ 0,50 até R$ 2,00. R$ 2,00 e pouco. Isso ajuda a bater nas despesas do projeto de coleta dentro do condomínio? Claro, ajuda bastante. Só da gente diminuir esse peso do nosso compactador, que deveria ser destinado para o aterro, além disso, a gente vende o material. Então, paga quase toda a despesa com a nossa coleta. O conceito de preservação ambiental e sustentabilidade começa dentro das casas, onde os moradores são orientados para separar o lixo orgânico do material que pode ser reaproveitado e reciclado. Visitamos a casa desse empresário. Paulinho nos mostra que a separação do lixo começa na cozinha. Esse aqui, ó, são materiais que não dá para fazer compostagem. Limão. Então, eu já coloquei aqui, ó, orgânicos que não devem ir para a compostagem. Limão, casca de laranja, cebola, carne, temperos fortes, óleos e gorduras, laticínio e feijão. Então, esse aqui, ó, vai para o aterro sanitário. Esse aqui já vai para a compostagem, ó. O que tem dentro dele? Casca de fruta, guardanapo, coisa de café. Então, tudo isso aqui pode ir para a compostagem. Então, vai ficando separando, já separa aqui. E esse aqui são materiais que dá para aproveitar para reciclagem. Uma caixinha tetrapaque, né? Essa aqui, ó, é só lavar ela e ele pode ir para a reciclagem. Então, está aqui. Na cozinha, tudo aqui também já pensa na separação? Já tem que sair daqui da cozinha para ir para outra lixeira, que é aonde que a gente vai armazenando, para depois levar para a lixeira do condomínio. Bilhas e baterias são guardadas na garrafa PET e depois entregues para a reciclagem. Nada disso é colocado no lixo comum. Até as latas de bebidas são separadas. A gente já tem essa amassadora aqui para diminuir o volume também. Ó, todas as latinhas a gente pega, a gente vai colocando aqui. Hora que enche, a gente leva lá para a lixeira do condomínio. Já tudo amassado. Já tudo amassado para diminuir o tamanho da quantidade de lixo, o volume, né? Para diminuir o volume. Nessa área da casa, o lixo reciclável é separado. Dá trabalho, mas demonstra a preocupação ambiental do empresário. Nós temos duas lixeiras que é reciclável e aquela que é aterro sanitário. Essa aqui você guarda papel, plástico. Essas duas aqui, ó, está até escrito aqui, ó, recicláveis. Então a gente coloca os metais, o que está escrito, e tem uma outra lá também que é reciclável. Antigamente, a gente trabalhava com três lixeiras separando orgânico e aterro sanitário. Agora, como a gente está fazendo a compostagem aqui, então nós eliminamos o de orgânico, que é feita a compostagem aqui mesmo. Na casa do Paulinho, cascas de frutas e verduras e restos de alimentos viram adubo nessas caixas plásticas. Essas duas, é para uma, enquanto ela está sendo reciclada, a gente vai colocando na outra. Depois a gente troca. Importante aqui, ó, que aqui a última caixa, ela é de chorume, ó. Ó, vou sair aqui um pouquinho para vocês verem. Esse chorume é um adubo de primeiríssima qualidade. A gente pode dissolver um pouco mais de água ou, se não, já colocar no pé das plantas diretamente. É um adubo de primeiríssima qualidade. Ou seja, nada desperdício, né? Nada desperdício. Vamos lá, pegando esse chorume aqui, ó. Eu trago aqui, por exemplo, o pé de limão, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, estou adubando o pé de limão. Nem as folhas secas das árvores são jogadas fora. Aqui, elas têm tratamento especial. A gente vai colocando aqui e aqui, ó. A última placa aqui de baixo, ela é removível. E a gente retira por baixo, ó. Olha só. Essa matéria aqui, ó, já está quase compostada, ó. Daqui a pouco, ó, a gente já pode tirar, ó. Isso tudo é folha, né? Isso é tudo folha. Então, vamos colocando por cima e retirando por baixo. Além de contribuir com o meio ambiente, o condomínio onde o Paulinho mora ainda fatura com lixo reciclável. A cada 45 dias, uma caçamba como essa é vendida cheia de garrafas e vidros. Cada quilo do vidro é vendido por seis centavos. É levado para a fábrica devida, que tem a tecnologia correta, para reciclar esse material e fazer novas embalagens, né? Principalmente bebidas. Então, isso aqui vira dinheiro? Vira dinheiro, com certeza. Então, isso significa que muita gente está jogando dinheiro fora? Com certeza. Se o pessoal se atentar aí, tudo gera dinheiro. Tudo descartado da forma correta gera uma renda. Inclusive o vidro? Inclusive o vidro. O papelão recolhido nas casas dos moradores vem para essa outra caçamba. E também vira dinheiro. O papel é vendido entre 30 e 90 centavos o quilo. E um tipo de material que é muito comum a gente encontrar em terrenos baldios em Goiânia, são materiais como esse aqui, ó. Lata de tinta, tem aqui pedaço de tela também, mais tela. Aqui, material utilizado às vezes, muitas vezes aqui como secador de roupa. Muitas vezes as pessoas acabam jogando isso em qualquer lugar. Só que isso aqui também vira dinheiro. O exemplo disso, o Eustáquio vai contar para a gente. Porque aqui eles separam todo esse material em metal. Isso aqui é vendido, né? Sim, a gente, aqui na nossa triagem, a gente junta todo o material que é recolhido no condomínio de metal, separa. Na hora que der um volume viável para transporte, a gente caminha para as indústrias próprias de ferro velho. Agora, quanto é que se paga por um quilo de material como esse aqui? Em média, 90 centavos o quilo, né? Sem falar na despesa que a gente teria de descartar esse material da forma incorreta. Formado em administração, com especialização em agronegócio, Eustáquio é supervisor do núcleo de meio ambiente do condomínio. Ele nos leva até essa outra área, onde são depositados os galhos, folhas de coqueiros e material de poda. Aqui, tudo é triturado em máquinas como essa. Os galhos maiores são triturados nesse outro equipamento, acoplado ao caminhão caçamba. Depois de triturado, o material é colocado nesses lerões, onde é feita a decomposição de forma natural. Em época de chuva, a decomposição é mais rápida. Em três meses, vira fertilizante como esse aqui. Além de servir para adubar as áreas verdes do condomínio, o excedente é vendido para os próprios moradores, que usam nos jardins particulares. Sempre treinando as pessoas para que essa consciência não acabe, não se perca no tempo. A sustentabilidade, isso não tem preço. Gente, você viu aí, tem saída para tudo. Então, nós estamos jogando dinheiro fora, né? As pessoas estão jogando dinheiro fora. Amanhã, na segunda reportagem da série Garimpo Urbano, Quanto Vale o Lixo? Você vai ver como é possível reaproveitar o entulho gerado pela construção civil e as garrafas de vidro. As garrafas de vidro que são jogadas por aí, aquele resto de material de construção que a gente vê, as pessoas jogando para tudo quanto é lado, tudo isso pode ser reaproveitado e pode virar dinheiro. O que é o que é o dinheiro?